Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 3 e vamos a mais um evento aqui na série. Bom, vamos novamente na Liga Amadora. E agora vamos em FR Challenge. 5 mil aqui, é o prêmio meio baixo para o evento. Vamos ter Evercourt Central Mountain, Laguna Seca e Tóquio Rota 2 e 4 meia. Vamos embora. Aqui gasta pneu, hein. Mas já estou com o pneu certo. Pneu hard. Mas são 5 voltas, hein. Eu acho que a premiação deveria ser maior, né cara. Pelo menos 7.500. É o mesmo valor aqui da Liga Iniciante, né. Beginner. Tem que evitar que é o máximo de patinar o carro, quanto menos eu patinar mais eu conservo o pneu. E aí, o mesmo valor aqui, é o mesmo valor aqui. Eu acho que o serviço não é que a Liga Iniciante, né. Eu acho que o povo agora é o caminho daqui. Corvinha desgastante, olha aquela ali, mano, de pneu. O pneu da direita na frente que tá mais sentindo impacto, tem muita curva pra esquerda aqui, mano, por isso é o pneu que mais vai gastar, pneu da frente, da direita. Esse pneu hard aqui deve dar pra fazer de 10 a 12 voltas, até ele gastar totalmente. O super soft, né, que é o pneu que tem menos vida, acho que gasta em uma volta só, no máximo duas, uma volta acho que já entra no laranja. Pô, cara, o Viper quando ele começa a patinar, mano, é difícil recuperar, cara, sem parar o carro totalmente. Eu nunca consigo pegar aquele corner ali, mano. A CIDADE NO BRASIL E aí Aysha! Aysha! Os caras vão ir buscando, parece. Aysha! 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 Acho que o outro evento, o MR, o 4WD, o FF, acho que gasta pneu também, na Liga Amadora. Tem que arrumar um carro MR também, tomara que os carros MR aqui sejam melhor que no Gran Turismo 2, porque é um carro muito ruim de controlar, no PS1, os MR. Rolou uma patinação naquela curva maligna. Isso aqui gasta pneu, que é uma maravilha. Música Ah, droga. Música 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 Pô, aqui parece que eu vou gastar mais pneu no percurso passado. Música Tenho que ver depois se vai ter na próxima parte mais um evento por agora acessível ao Viper. Senão vou ter que comprar outro carro. Vou tirar uma carteira, carteira B. Aí vai liberar mais eventos. Mas acho que eu vou comprar um carro, mas acho que eu vou comprar um carro. Ou eu pego outro carro lá que eu comprei, da Mitsubishi, o Revolution. Última volta agora. Música 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 Chegou em 200 mil Ah, essa pista aqui Vai ser show, na alta velocidade Pô, na liga profissional tem vários eventos Tem aquela pista Monte Carlo O TD Azur Tinha que fechar naquela merda A live performance filosófica O carro tá com muita velocidade Não tá dando pra fazer as curvas aqui em alta velocidade Muita potência no carro Aí cara, não abobra E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É essa velocidade que foi ideal para passar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, se o cara não passa naquele corner ali da esquerda, fecha com tudo naquela parede ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Eu pego Enfim galera, ficamos a 17.5% no progresso total do jogo Vou fazer o salvamento aqui galera e na próxima parte a gente prossegue com a série de Gran Turismo 3 Até mais